Durante a semana, os dragões de António Folha venceram os ingleses do Leicester, mas agora a concentração já está no regresso ao campeonato e na deslocação à casa do Moreirense, último classificado da Zona Norte. É sempre complicado, o que passou, passou. Neste momento estamos focados no campeonato. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho, porque nunca é fácil em casa do Moreirense. Apesar de ser a última equipa, nunca é fácil. Temos que fazer o nosso jogo para torná-lo mais fácil. O médio João Lameira sublinha também que a receita para vencer o Moreirense este sábado passa por uma adaptação à estratégia do adversário, mas também dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito. Estamos sempre parados para qualquer jogo, temos que nos adaptar em função do adversário. Joguem fechados ou abertos, nós temos que nos adaptar a isso. Temos estado bem, temos trabalhado bem. Claro que normalmente são equipas muito querridas, que jogam muito no grito, mas nós vamos fazer o nosso jogo, como habitual. Moreirense Futebol Clube de Porto, este sábado a partir das 3 da tarde, a 9ª jornada do Campeonato Nacional Zona Norte, em direto e exclusivo no Porto Canal.